Aqui tem a camisa 31, me parece que pra saída misturou aqui só um pouquinho. É porque o Inter tá... Saiu o Arangues, né Thiago? Ele é um jogador que todo mundo do Internacional aposta muito e realmente é um menino que tem... O Carvalho é o número 34 da equipe do Internacional em campo, esse menino aí ó, 16 anos... Funcionou a isso né, é um time com bloco mais baixo, com o Mateuzinho integrando uma segunda linha de marcação. Tenta jogar lá na frente, agora tá complicado hein, porque o Vitória tá com a defesa meio bagunçada, meio desorganizada. Olha a enfiada de bola do menino lá na frente com o Wesley, passou pelo goleiro, pode tocar pro gol o Wesley. O Wesley é correria, é motorista de ambulância, passa pelo goleiro, o gol tá vazio, ele toca pra rede e o Inter no banco. Tá aí pra resolver a parada, então brilha o Wesley, um pro Vitória, um pro Inter. Gol pra dar ainda mais emoção ao jogo no Manuel Barra. É isso mesmo, perdendo o jogo é a liderança, Atlético Paranaense do Cuca, chegando a 19 pontos. Olha o menino de novo, vai meter outra, vai carregando, vai bater de fora da área. E aí Transcrição e Legendas por QTers